Angústia Angústia, solidão Um triste adeus em cada mão Lá vai meu bloco, vai Só desse jeito é que ele sai Na frente sigo eu Levo um estandarte de um amor Amor que se perdeu No carnaval lá vai meu bloco E lá vou eu também Mais uma vez sem ter ninguém No sábado e domingo Segunda e terça-feira E quarta-feira vem Um ano inteiro é todo assim Por isso quando eu passar Batam palmas pra mim Aplaudam quem sorri Trazendo lágrimas no olhar Merece uma homenagem Quem tem forças pra cantar Tão grande é minha dor Pede passagem quando sai Comigo só Lá vai meu bloco, vai Lá, 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 Lá vai meu bloco, vai Só desse jeito é que ele sai Na frente sigo eu Levo um instantarte de um amor Amor que se perdeu No carnaval Lá vai meu bloco e lá vou eu também Mais uma vez sem ter ninguém No sábado e domingo, segunda e terça-feira E quarta-feira vem Um ano inteiro é todo assim Por isso quando eu passar Batam palmas pra mim Aplaudam quem sobe Trazendo lágrimas no olhar Merece uma homenagem Quem tem forças pra cantar Tão grande é minha dor Pede passagem quando sai Comigo só Lá vai meu bloco, vai Tão grande é minha dor Pede passagem quando sai Comigo só Lá vai meu bloco, vai Tão grande é minha dor Pede passagem quando sai Comigo só Lá vai meu bloco, vai Tão grande é minha dor Pede passagem quando sai Comigo só Lá vai meu bloco, vai Tão grande é minha dor Pede passagem quando sai Lá vai meu bloco, vai meu bloco, vai Obrigado.